Olá pessoal, meu nome é Daniela, sou consultora de vendas da loja Sensual Moda Intima. Estamos aqui para convidar vocês para o nosso hotlet de 13 a 31 de janeiro. Temos conjuntos básicos a mais trabalhado, a loja vai estar com bastante promoção, peças com descontos bem bacanas de até 50%. A nossa loja fica na Avenida Manuel Gonçalves Gameiro, bem na entrada da cidade ou pelo site sensualmodaintima.com.br. Venha nos conhecer!